Voltamos e ficamos na piscina natural. Vamos indo na piscina natural no meio do mar. Daqui a pouco nós vamos para um restaurante aqui. Eu vou levar ele no restaurante caro. Eles falaram que vão pagar almoço para mim, só que eu sou um cara chique. Eu só como em lugar chique. Então, eu vou levar ele no restaurante que o almoço é executivo e é caro. Vamos ver quanto que eles vão achar o caro aqui. Para você, quanto que é caro no Brasil? Um restaurante caro no Brasil. Um prato executivo no Brasil. Um prato feito executivo. Para quem gosta de ser chique, peixe é de graça. Frango é de graça. Frango é de graça. Frango é barato. E a carne, queira ou não queira, ainda é barata. Se eu comparar com o Brasil, a carne é barata. O peixe, a gente acha de 5, 4 dólares. Um quilo. Nós achamos ontem chuleta, que se chama? É, para a gente do Brasil é chuleta. É, para a gente do Brasil é chuleta. Não, mas também tem carreta mesmo. Só que tipo, um bifão grande assim. Mais ou menos, grosso. Quanto? 1,99 o quilo. 1,99 o quilo. 1,20 o quilo. Era do que? Aquilo é uma carne de porco. Como se fosse costelinha. Só que pegava uma parte da costela com carne da parte do toicinho do porco ali. Sim. 1,20 o quilo. 1,20. O camarão é 15. 15 dólares. É o mais caro de tudo aqui. O top é o camarão. E é o camarão graúdo, né? Ô camarão. Ô camarão. E é 15. Tipo, meu, é surreal o preço das coisas. Mercado de mariscos também. A gente foi pedir uma... Tava querendo comer uma alagoça. Que a Erika acabou não querendo. Eu ainda falei, tem a oportunidade de comer uma alagoça. Eu não quero comer uma alagoça. E a segurança aqui? Você achou perigoso andar por aqui? Não. Aqui é a noite, não andou? Aqui é uma volta a noite. Fomos no mercado. Dei uma volta. Muito perigoso? Alguém assaltado? Ah, tem nem pernilongo. Mas mosquito não tem, né? Não tem mosquito. Eu falo o povo e não acredito. Não tem mosquito aqui. Não tem mosquito. Não tem pombo. Não tem pombo. Olha, nós estamos numa praça aqui agora. Que aqui hoje nós estamos na JMJ. Cadê? Não tem pombo. Não tem pombo nenhum, velho. A praça aqui... E detalhe, né? Eles vieram numa época que o pessoal está aqui da JMJ, né? Da Rota MRota. Eles estão aqui fazendo o encontro com o Papa. Aquelas coisas que sempre fazem aqui. Os católicos fazem, né? E nós estamos rodando na cidade. Como somos brasileiros. Eles estão como se fossem peregrinos também. Que vieram pra cá na época, né? Então todo mundo já está recebendo de sorriso aberto. Por quê? Eles são bem solidários. Muito educados. Já são isso. Já são solidários no normal. E agora com o pessoal da JMJ aqui. Já estão mais solícitos ainda. Então você chega lá. O pessoal já fala no português. O pessoal já sabe. Ei, é peregrino. Peregrino. Eles tratam brasileiros super bem. Exatamente. Não tem o que reclamar. O único lugar que a pessoa foi mal educada foi em Isla Flamengo, né? Que ela não queria que minha esposa entrasse no banheiro. Porque o banheiro estava molhado e a amiga dela estava limpando. Lá em San Blas? Não. Lá em... Na cidade do Panamá. Ah, sim. Em Isla Flamengo. Ela estava... A amiga dela estava limpando. Estava molhado. E... Ela falou. Só que ela falou rápido. E de longe? De longe. Nós não entendemos. Aí ela falou de novo. Nós não entendemos. Eu fui mais perto. Aí cheguei perto dela e falei... Não compreendam-se. Aí ela... Aí virou e saiu andando. É. Só também. Só. Foi a única pessoa de todos os lugares que a gente andou. Mas é assim... O resto quando fala que é brasileiro, o sorriso vai lá em cima e ele já inventa alguma coisa do Brasil. Aí fala de futebol. Aí fala de samba. Você conhece o Euronaldinho? É. Conhece o Euronaldinho? É. Conhece o Euronaldinho? Conhece o Euronaldinho? É. Eles tratam brasileiros super bem. Super bem. Aqui não tem negócio de preconceito com o brasileiro. Pelo menos com o brasileiro. Os demais eu não sei. E com o negro? Pessoa assim na outra cor assim. Tem preconceito? Não. Aqui é o que mais tem também. Você acha andando negro ou branco. É uma mistura índio. Esse negócio de preconceito com cor é uma palhaçada, né? Acho que está no Brasil que tem essa idiotice. Não. A idiotice está na cabeça da pessoa. Tem dia de negro. Tem dia de negro. Tem dia de negro no Brasil. É. Como se todos os negros tivessem cortado as pernas e vamos fazer uma homenagem porque eles não têm pernas, sabe? É. Um detalhe. Pessoas idiotas. Eu não me considero negro, não me considero branco, não me considero moreninho. Eu me considero humano. É. Ser humano. O problema é que tem pessoas que desde criança falam, meu filho, não deixe ninguém pisar em você por ser negro. Não. Nossa raça, nossa raça tem que ser respeitada. Aí é que mora. É no próprio negro que mora a merda do racismo. Exatamente. Porque quer ser superior numa coisa onde todo mundo é igual. Exatamente. Não tem superioridade tipo, ah, eu sou melhor porque eu sou negro ou eu sou melhor porque eu sou branco. Não. Somos iguais por seres seres humanos. Exatamente. Todo mundo igual. E lá na cidade de Panamá vocês foram por onde lá? Rodaram por onde? Ah, nós rodamos Isla Flamengo. É uma ilha isso? É uma ilha, mas eles fizeram uns acessos, colocaram pedra e tal, fizeram uma rua bem bonita. É muito lindo pra lá. É lindo mesmo. É lindo pra você caminhar. É do biomuseu pra frente. Caminharam a Cinta Costeira. São três ilhas. É lindo. É lindo. Caminharam a Cinta Costeira. Cinta Costeira é sensacional. Cinta Costeira a pessoa que for lá se apaixona. Andou por ela à noite também? Sim. A noite é cheio, velho. Muito cheio. É lotado, lotado, lotado. Criança, adulto, pessoal de mais idade, pessoal correndo, bicicleta, patins, skate. Adolescente. O adolescente tem bastante adolescente. Você não vê cigarro, você não vê ninguém bebendo nas ruas. Sem camisa. Sem camisa. Não pode andar sem camisa. O policial te manda ou bota camisa, se não tiver camisa vai pra casa. Exatamente. Porque eu tava até... Tava calor, eu tava até pensando em tirar a câmera. Só que eu até falei pra ela. Falei, tô olhando, não tem ninguém. Não tem ninguém. Então eu não vou fazer. Que esse é o... Quando você vai num lugar que você não conhece, esse é o segredo. É isso aí. Se você não vê as pessoas fazendo, não faça. Agora tem uma coisa que vende na Cinta Costeira que eu não sei se vocês tomaram. Raspado. Muito. Meu, é o que mais tem. Nós não tomou na Cinta Costeira porque nós que vem do Brasil tem um padrão diferente de... De sorvete. É, de sorvete. É. E não estamos acostumados muito com comida de rua. Isso também. Aqui é o pau que rola e comida de rua. Muito. Só que o carrinho mais top que a gente viu que era gourmet mesmo era no final da... Cascovierro. Cascovierro. No mirante do Cascovierro tem um carrinho gourmet. Show. Eu até ia comer a raspadinha, mas a gente não tinha combinado de ir na gelateria. Aham. E aqui é muito barato. Muito. Eu compro por R$16,00 o gelato. Lá no Brasil. Que é um sorvete. 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 Aqui uma bola é R$1,25. Duas bolas é R$3,00. Sorvete de ótima qualidade, sem gordura. Sim, sim. São bons. Sem gordura nenhuma. Sem gordura nenhuma. É igual do Brasil. Você falou que foi ensamblagem, né? Ensamblagem é uma coisa que a gente aqui tem muita curiosidade de detalhe. Panamê é difícil de ensamblagem. Sabia disso? É quem vem mais os turistas, né? Sim. Aqui em Santiago, todo o Panamê que eu pergunto, já foi ensamblagem? Não. Tem até uns que nem sabem o que é isso. Sabia? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o que você falou que foi, disse como que é, mas não disse o que que tem lá. Qual foi a sua impressão quando chegou lá na ilha? Qual ilha que você ficou primeiro? Nós ficamos na... desembarcamos na isla de Ilha Diablo. Aí... Ficaram com lá. O Zíndio foi, ajeitou, tudo bonitinho, revisou o façaporte e tal. Arrumou um quarto pra gente. A gente guardou as coisas, porque a gente comprou um quarto privativo. Tem um quarto que é compartilhado. Sim. Tem três pessoas. Pegamos um quarto privativo, guardamos as suas coisas. E saímos pra andar. Meu, um paraíso. Andamos, demos uma volta na ilha pra conhecer. Vocês devem estar... Ele tá falando aqui, eu vou colocar aqui... Eu vou pedir pra ele passar as imagens pra mim. Eu vou te colocar aqui as imagens dele gravando aí em São Blas, pra você ver o que que ele tá falando. Mas diz aí. Aí, beleza. Aí, demos uma volta. Aí, comecei a fazer... Peguei o Snorton, comecei a dar uma nadada lá e tal. Aí, deu hora do almoço, aí fomos almoçar. Almoçamos, a gente pegamos o barco. Fomos em uma outra ilha. Deixar uns índios lá, que moravam na ilha. Deixamos os índios. Voltamos, ficamos na piscina natural. Ficamos bem na piscina natural no meio do mar. No meio do mar. No meio do mar. No meio do mar. Essa piscina aí, no meio do mar. Você tá vendo aí agora? É esse vídeo que eu já vi. É esse vídeo aí, ó. No meio do mar. No meio do mar. Tomamos um banho e tal. Aí, saímos dela e fomos pra ilha... Shishimi, né? Shishimi. Fomos pra ilha Shishimi. Desembarcamos na ilha. Fica mais ou menos uma hora, uma hora e meia. E a água limpinha? Sensacional. Quente, fria. Quente. 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 E muito sal. E venta muito lá? Venta bastante. E também é por causa da... Que nem estava falando com a Dinada. Eu falei que é por causa da época, né? Sim. Vocês devem estar ouvindo aí, né? O barulho de vento aí, ó. Venta muito. Se o pai tá vendo aqui nas árvores, balançando. Tá ventando pra caramba aqui também. Aí, ficamos na ilha Shishimi. Fizemos snortam também, que eles dão nos snortam pra você. Eu trouxe um, mas eles já tinham dado deles. Ah, deram de presente, né? Não, deram pra nós poderíamos utilizar. Ah, sim. Eles emprestam. Ah, você trouxe pra poder levar pra lá, né? O meu que eu trouxe é particular. Aham. Só que o meu era antigo. O deles era mais moderno. Ah, sim. Muito moderno. O deles entrava a água. Em vez de você subir pra água, ela tinha um reservatório embaixo e cair embaixo. Então, conforme você forçava, ela... A água saia junto. Pô, legal, velho. Meu, show de bola. Aí, ficamos na ilha Shishimi. Andamos na ilha também pra conhecer. Dei uma volta na ilha, que é uma ilha pequena. Do tamanho dessa praça, mais ou menos. Aí, ficamos uma hora e meia, mais ou menos. Tomamos um banho lá e tal. Curtimos, compramos um refrigerante. Que é 2 dólares dentro da ilha. Saímos de lá, fomos pra Ilha Apero. 2 dólares o quê? A latinha. A latinha. Saímos de lá, fomos pra Ilha Apero. Que fica de frente pra Ilha Apero. Só que não pode atravessar de uma ilha pra outra nadando. É premido. É premido. É premido. Aí, ficamos na Ilha Apero das... Das 3, né? Das 3, né? Das 3 às 5. Às 5 horas, o rapaz pegou o barco da Ilha Apero. Veio, pegou a gente. E fomos pra Ilha Apero de novo pra gente poder jantar. Mas na Ilha Apero tem um barco. Tem um naufrágio lá que você mergulha com snorto e vai olhando. É cheio de peixe. Pô, legal. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Vale a pena. E vem cá. Fala, mais? Mais de um dia. Ah! Mais de um dia. Porque um dia só é difícil de ir. A volta é complicada também, né? A ilha é complicada e a volta é muito mais complicada. Porque você já vai, quando você tá no meio do caminho, você sente aquela apreensão. Fala, meu, quando eu voltar, eu vou morrer. Então, quando você já fica preocupado na volta, você tá na Ilha preocupado. Puta, amanhã tem que voltar, cara. Então, vai passar mais de um dia lá, porque tem muito passeio. E vale a pena. Índio faz seu café da manhã, Índio faz seu almoço, Índio faz sua janta. E é gostosa, meu Deus? É. Boa. O que vocês comeram lá? O que vocês comeram lá? Arroz, uma saladinha com repolho e tomate. E você tem a opção de frango ou peixe frito. Eu amei o peixe. Ela comeu só peixe. É um peixe inteiro. Frito. É sensação. Bem temperadinha. Bem temperadinha. Bem temperadinha. É muito bom, muito bom. Os do dia... Ah, e tem isso. Tem dois turnos. Ô. Os do dia cozinha um pouco mais temperado. Os da noite eles cozinham mais sem sal. E dê a opção pra você pôr sal pra evitar reclamações e tal. Exato. E vem cá. Como é, pôr? É o paraíso, né? É o paraíso. Então, se conclui que a coisa é muito cara. Quanto que é a cerveja do quê? Uns quatro dólares? A cerveja? Dentro da ilha? É. Dois dólares. O que é isso? É o quê? A latinha? Quatro dólares. É porque no normal... No normal, quando você comprando no shopping, no... No supermercado, tá 50 centavos, 55 centavos lá. São dois dólares. Dois dólares. Pô. Acho que vale a pena, né? Hineke também, dois dólares. Dois dólares. Hineke também? Aquela garrafinhazinha ou latinha? É, uma latinha. Dois dólares. Latinha, água... Agora, mais uma curiosidade aqui. Quanto vocês pagaram por pessoa pra tudo isso aí? Dois dias no caso, né? É, no caso... Você ir na ida, vai lá, curtir um dia, depois curtir outro dia e na volta de manhã. É. Gastamos cento e dezoito por pessoa. Cento e dezoito dólares por pessoa. É. A pessoa te pegou no hotel, deixou lá e te levou pra casa de novo. Exatamente. Pegou no hotel, deixou lá, pegamos o barco, atravessamos, almoçamos, jantamos, tomamos café no outro dia, dormimos. Três passeios. Três passeios. Cento e dezoito dólares. Por pessoa, vinte dólares. É pra você pagar pra entrar na comarca de San Blas. E dois dólares você paga no porto de San Blas lá mesmo. Mas isso já tá incluso em cento e dezoito? Não, isso aí é tudo à parte. Esses vinte e dezoito, pra qualquer pacote que a pessoa comprar, ela paga os vinte e dezoito, tudo à parte. Então foi cento e dezoito, cento e trinta e oito, cento e quarenta então no total. É, cento e quarenta. Sem contar as coisas que você gastou pra comer lá, né? Sem contar... Mas o que que já vem incluso no pacote pra você comer? Só o almoço, a janta, as bebidas por fora? Almoço, janta e o café da manhã do dia seguinte. Aham. E a hospedagem. E a bebida por fora? A bebida, se você quiser tomar refrigerante, uma água, uma coca. Mas você tem a opção de levar, não é proibido, não. Você pode encher o seu cooler, cerveja, água, tudo que você achar que tem direito. Você enche e leva pra lá. Não pode usar drone lá dentro pra filmar, tipo, pra fazer uma filmagem panorâmica. Não pode. Tá bom. Movimenta muito, é um movimento alto de dinheiro pro ar. É um intercâmbio muito bom. E detalhe, né? É o dinheiro para os índios, não é pro governo, não. Exatamente. Meu, os índios ganham mais do que os... Os índios isolados ganham mais do que o pessoal aqui da... Mas, em compensação, trabalham mais de 12 horas. Eles são trabalhadores pra caramba, galera. Não param. Tem um horário de almoço deles. Eles almoçam, você vê que eles estão cansados mesmo. Eles dormem. Que nem quando nós fomos para ilha xixime. Eles falaram, ó... É... 12h30... Foi 12h30 ou 12h20? 12h20. 12h20 a gente sai daqui. Aí foram lá, mas foi andar, tão mergulhando e tal. E eles foram dormir. Porque eles acordam muito cedo. São muito trabalhadores. E um pessoal também alegre. Gente boa. Trataram vocês bem pra caramba. Trataram bem, muito bem. Muito bem. Teve um até que... É que a Erika não percebeu mais. Tem uma hora que eu fui tirar foto e ele tipo... Pediu... Como se estivesse pedindo a máquina pra tirar. Pra tirar de vocês. Ele pra poder tirar foto nossa. Bem... Eu fiz até um vídeo atrás e ele... Ele tá jóia. É, eles também. Eu tava fazendo um vídeo... Eu virei pra ele, só que a câmera do celular tava virada pra mim. Aham. E ele pensou que eu tava filmando ele. Aí ele começou a... Tem esse vídeo aí pra você? Tem. Então eu tô colocando vocês aí pra ver agora. O que que eu fiz? Eu retornei... Pra filmar ele. Aham. Pra mostrar ele. O vídeo, meu... Gente boa. Muito simpático. Muito simpático mesmo. Bem, pessoal. Então essa foi a experiência que nossos irmãos tiveram lá em San Blas. Que também é um roteiro que um dia, se Deus quiser, nós vamos ir. Vamos gravar. Vamos poder trazer aqui pro nosso canal também. Mas, por enquanto... Como eu falei com vocês. A gente não veio pra visitar. A gente veio pra morar. Então tem um custo. São quatro... São seis pessoas. Então tem que segurar um pouco a onda. Mas... Em breve. Um dia nós vamos aparecer em San Blas. Valeu? E aí, tio? Tá difícil escolher aí? Tô aqui... Já... Eu já escolhi, já. O que você vai comer aí? Vou comer churrasco gratinado. Levanta aí, levanta aí pra gente poder ver aqui. Ver o cardápio. Churrasco gratinado. Qual que é? Aponta aí. Aqui... Cadê? Churrasco gratinado. Cara, mas caro desse jeito. Doze dólares. Uma porção de batata frita. Meu Deus. Um e setenta e cinco. Caramba, tá muito caro. Vai falir. Vai nada. E patacones. Caraca, velho. E a cerveja. E a cerveja. Quanto que é cerveja? Bota aí. Quatro dólares. Bota aí a cerveja lá atrás. Cerveja no fundo último. Tá passando aí. Ó. Lembrando que nós estamos aqui, ó. No Adonai. Restaurante Adonai. Altamente recomendado aqui em Santiago. Aqui. Aqui a cerveja. Quatro dólares. Ué? Um dólar. Ué, cara. Você vai falir, velho. Vai nada. E você, primeira-dama? Vai comer o quê? Vai pedir o quê? Eu ainda estou escolhendo, né? Muitas opções. Muitas opções mesmo. Tem bastante atrativo. E comidas diferentes, né? Ó. Eu vou escolher isso aqui, ó. Eu vou dar uma facada. Eu vou pedir salmão a la paria. Ó. Vou dar uma facada. Zoeira. Zoeira. Vou de churrasquinho mesmo. Churrasquinhozinho aqui, ó. Churrasquinho gratinado aqui. A patroa. Até caipirinha acha aqui. Né? Cadê a caipirinha? Achou aí? Levanta aí, levanta aí. Ó. Aí, caipirinha. Quanto tá? 3,50. 3,50. Lembrando que aqui é um restaurante onde os panamens viveram aí há alguns anos no Brasil. Então eles também falam português. E não é... A gente não tá aqui só porque são pessoas que falam português e que conhecem a gente, não. É porque o restaurante realmente é de alto nível. Observa isso, ó. Olha o nível do restaurante. Entendeu? Banheiro limpinho. Banheiro limpinho. Você foi no banheiro, não foi? Foi. Limpinho, direitinho? Show de bola. Show de bola, né? Banheiro é verdade mesmo, né? Só aquele espaço pra você mijar lá de qualquer... É isso aí. É o banheiro mesmo. Então, se vocês tiverem por aqui, né? Aqui em Santiago, um dos lugares onde vocês tem que visitar, né? Tirando o Cairron, que vocês já conhecem, é esse aqui, ó. Restaurante Zadonai. Altamente elite e preço muito em conta. Ó, quem gosta de ceviche aí, ó, né? Olha os precinhos. Pô, é... Cara, é de ficar aqui comendo o dia inteiro, velho. Ó, os preços mais caros estão aqui, ó. Tem até sushi. E eu já comi sushi. Vocês já viram nos vídeos aí eu comendo sushi, né? No aniversário da Brenda aí que eu vi, ó. Sushi, hamburguesa... E aí? Primeira-dama, escolheu? Vou comer corvina. Qual? Corvina. Ah, ela vai de corvina inteira. E aí? Porra, cara. É um pratinho bonitinho, né? Ó, um churrasquinhozinho com patacones, saladinha. O cheiro tá bom? Cara... O cheiro que tá vindo tá vindo da onde? Porra, velho. Tá vindo da onde esse cheiro? Não é nem o seu. Não dá pra saber se é aqui, se é ali, se é aqui. O cheiro tá vindo aqui, ó. Ó, ó. Olha o prato da patroa. Olha que coisa linda, velho. Olha o tamanho da curvininha. Eu tenho que botar de longe pra poder dar espaço pra caber a curvininha toda, velho. Muito lindo, velho. E maior do que aquela outra, né? É tipo assim, é um prato bonito e não é tão pouco assim também, não. Tá vendo aqui? Ó, tem uns queijinhozinhos. Ó, é uma cor de elite, né? É uma cor de elite. É um preço bom. É um preço bom. É um preço bom. É um prato de elite. É um restaurante de elite aqui em Panamá. E pô, irmão. Ó, ó. Que cheiro, pô. Vocês vão me dar licença pra gente aqui que agora vão degustar, beleza? Despede aí, guerreiro. Um abraço pra todos aí. Tchau, tchau.